Música Canal Mova-se a revista Frota e Companhia na Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo para falar um pouco sobre a visão que as montadoras de caminhões e ônibus tem sobre a mobilidade urbana, sobre o futuro da mobilidade urbana. Conversamos com Camilo Adas, gerente sênior de produto caminhões da Mercedes-Benz Brasil, que numa entrevista dada ao diretor da revista Frota e Companhia, falou sobre a automação, energias alternativas e sobre os impactos que as novas tecnologias terão na mobilidade. Camilo, primeiramente eu queria que você comentasse sobre a questão da condução autônoma e a conectividade baseada na internet das coisas. Essas tecnologias vão dominar os veículos comerciais no futuro? É, dominar é uma palavra muito abrangente, muito absoluta. Dominar eu não sei, mas certamente ela já está mostrando uma tendência definitiva que vai influenciar e já está influenciando marcantemente toda a indústria automobilística. De que forma, Camilo, essas novas tecnologias veiculares devem contribuir para a melhoria da mobilidade urbana no Brasil e no mundo? O ser humano, tanto na questão de transporte de cargas e do seu próprio transporte, a necessidade principal, a primeira necessidade dele é a mobilidade. A mobilidade significa que ele precisa sair do ponto A e ir para o ponto B. Como ele vai fazer isso? Tem toda uma gama de variações. Alguns adoram fazer isso com a mão no volante, tendo o poder da máquina. Outros preferem fazer isso conectado em várias outras atividades. Isso também vai mudando ao longo das gerações. As gerações antigas tinham uma visão sobre isso. Os jovens de hoje não necessariamente têm vontade de dirigir. Eles preferem estar plugados. Então, o importante é ter mobilidade. Não necessariamente se define aí como essa mobilidade vai ser feita. As novas e futuras tecnologias de automação e assistência à direção vão substituir os motoristas? Substituir, em definitivo, eu acho um pouco complexo, porque uma máquina em operação, ela está sempre, pelo menos na situação atual, precisando ser vigiada. Até por uma questão de responsabilidade. Caso alguma coisa aconteça, a máquina em si não tem a responsabilidade. Então, o limite entre permitir autonomia e autorizar um uso totalmente autônomo, esbarra em questões legais, questões éticas, eventualmente questões práticas, que ainda precisam ser melhor debatidas. Falando em condução autônoma e presença de tecnologia, a Mercedes vem desenvolvendo e testando o caminhão do futuro. O caminhão do futuro, de uma forma bastante pragmática, junta tecnologia existente, em termos daquilo que nós temos de motor, chassi, cabine, com a possibilidade da direção autônoma. E está sendo demonstrado já em estradas públicas por vários lugares do mundo pela Daimler, que isso é real, que isso é prático. Já foi mostrado na Europa, já foi mostrado nos Estados Unidos e a gente, dentro do grupo Daimler, continua com uma estratégia bem forte nesse sentido. A questão é, o ser humano fica sentado na cadeira atrás do volante, numa posição um pouco mais próxima ao volante, ou ele pode sair, levantar e ir lá atrás da cabine tomar um café. Essas coisas a gente ainda precisa ter 100% de certeza como vão estar organizadas. Em relação ao Brasil, ainda é uma questão de entender como que o nosso mercado, como que a nossa realidade vai se organizar para isso, tanto com relação às tecnologias disponíveis, como em relação às questões de infraestrutura. Quais as energias alternativas que deverão mover os caminhões do futuro? A questão básica é qual energia mais adequa a qual produto. De novo, no centro urbano, onde você tem acesso à reciclagem, à recarga, esse tipo de coisa, a tendência maior é usar a energia elétrica. Para uma aplicação de mais longa distância com mais carga, a gente não acredita que a energia elétrica vai ser o caminho, porque ainda se consegue com a energia fóssil, do petróleo, etc. um nível de emissão muito baixa, uma produtividade no transporte muito alta, sem agredir o meio ambiente, etc. Então, o caminho depende do segmento e do nicho que a gente está falando. Hoje se fala bastante sobre a questão do compartilhamento de veículos, especialmente no caso dos veículos de passeio. Você acredita que essa tendência ao compartilhamento pode chegar também aos veículos comerciais, aos caminhões, aos operadores de transportes? Olha, eu não só acredito como a gente já está vivendo isso, já está acontecendo. Existem aplicativos típicos para a mobilidade urbana, mas já estão vários aplicativos típicos para a logística de carga. O que a gente não vai ter, necessariamente, é o mesmo tipo de compartilhamento. Quando um veículo de passageiros vai transportar dentro de um centro urbano uma pessoa, duas ou três podem compartilhar aquele veículo. Agora, no caso do veículo de transporte de carga, o que se tem a compartilhar? A possibilidade de transporte. Então, um caminhão que vai carregado e volta vazio é prejuízo para todo mundo, para o dono do veículo, para o país que está gastando combustível para simplesmente trazer aquele veículo de volta. Você juntar isso a um compartilhamento e a um uso muito mais inteligente e eficaz da energia. Então, certamente vai aumentar o compartilhamento. Tendo a base, os aplicativos, a filosofia, a mentalidade para isso, cada vez isso mais vai aumentar. E já está acontecendo de forma bastante clara.